Bora assistir Corinthians e News Old Boys, agora oficial, oitavos de final da Sul-Americana. Bora ver o que acontece nesse jogo. Ai, Adson. Corinthians começou bem, hein? Pressionando, pressionando. Olha a escapada do Ferreira... Ai, gente. Meu Deus! Cássio! Cássio! Cássio com Murilo entregar a rapadura e o Cássio gigante. Meu Deus, gente, mas do nada. Eu não tava esperando isso. Quase. Foi o Matheus Bidu. Ah, Matheus Bidu, meu Deus. Quase que o cara faz um gol de cobertura, mano. Cássio é gigante, né? Literalmente gigante. Por isso que ele conseguiu tirar essa bola. Boa, Murilo. E eu quase culpando o Murilo, hein? Não tinha prestado atenção. Adson! Adson! Escapou do Martino. Ah! Ah, não! Meu Deus do céu! Dá uma cavadinha. Pega embaixo da bola. Ah, Juan. Que isso? Bruno Mendes. Boa, boa. Vai, Juan. Adson. Michael. Adson. Murilo. Mais atrás do Murilo. Boa, Michael. Vai, Yuri. Yuri! Ah, Yuri. Ah, Yuri. Meu Deus do céu, cara. Oi, Yuri. Pelo amor de Deus, cara. Yuri não é aquele pivô, né? Mendes. 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 Bruno Mendes. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Aqui, Yuri. Pro Adson. Alguém. Biro, 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 biro. Ah, meu Deus do céu. Não é possível. Bate na mão de alguém? Ah, cara. Ah, gente. Eu não entendi nada. Não, é porque o Biro não faz esse gol, pelo amor de Deus. Mostra o replay. Boa, boa. Boa. Não dá pra ver, mano. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Vamos lá. Ah, gente. Foi nada não, hein? Eu vou deixar essa pra você, Carlos Eugênio Silva. Gente, acho que não foi nada não, hein? Bateu na perna do cara, mano. O Paraguai, o Paraguai de 32 anos. Vai. Vai, Adson. Ai, Adson. Meu Deus. Meu Deus. Fica com força, cara. Vai. Vai. Vai, Fagner. Acerta. Ai, cara. Meu, quando a gente tem que jogar mais pela esquerda, time do... do News Old Boys, tá fragilizado ali. Mas tá muito pelo lado direito. Roda mais a bola, gente. Ah, pra quem? Pra quem? Ah, vai, Adson. Vai, Yuri. Ah, puta que... Meu Deus do céu. Não é possível, cara. Não é possível, gente. Ó, o tanto que os caras tão errando, mano. O Corinthians já teve duas, três oportunidades. No erro dos caras. Ai, Yuri. Vai, Michael. Ai, meu Deus do céu. Jurava que ia ser gol do Michael. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Vai, Fagner. Vai, Fagner. Vai, Fagner. Chuta, Fagner. Ah, p***. Pelo amor de Deus, Fagner. Pelo amor de Deus, os caras quis dar... De três dedos, mano. Ah, Fagner. O cara carregou, carregou. Fez certinho. Certinho. Toca a bola, o chuta o direito pro gol, meu. Vai, Bidu. Vai, Bidu. Cruza. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é possível. Não é possível, cara. Cara, ninguém, mano. Ninguém. Ah, mano. Ninguém. Tira a gente. Tira a gente. Ah. Meu Deus do céu, mano. Como que pode, cara? Como que pode? É isso aí. Mas segura o Cássio mesmo. Sem condições. Segura um pouquinho. Meu Deus do céu. Deixou os caras criar a jogada aí. Um, dois, três. Colocou a bola. Na força à frente. Abre o espaço. Meteu o cruzamento. Como que pode, meu? A gente tem dois jogadores do Nilo. Os dois por trás da defesa corintiana. Reparem a inação do Martívo. Olha isso, mano. Ele coloca, ganha a chance. Meu Deus. Passa por todo mundo, cara. Todo mundo. Quase todo mundo. Não pelo Portilho. Chegou chapando de pé direito. Batou cruzado por baixo. É uma parte do Bidu. O Bidu se esconde da bola. Portilho abre a conta. O Bruno Mendes não conseguiu pegar. Não conseguiu evitar o cruzamento. Aí o Murilo. Aí o Bidu. Nossa. Como o jogo é meio injusto, né, mano? O Corinthians bem melhor em campo. No finalzinho do primeiro tempo, toma o gol. Fim de primeiro tempo. O Corinthians estava melhor. Mas futebol é isso, né? Aí os caras vão e fazem um gol no finalzinho ali no primeiro tempo. Enfim, bora ver o que acontece no segundo tempo. Fim de primeiro tempo. Olha a sobra do Gomes. Ajeitou. Manda o chute. Ô, louco. Carlos Miguel. Ô, louco, hein? Subiu. Wagner. Ajeitou. Vem o cruzamento. Yuri. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, dá... A gente tenta te defender, Yuri. A gente tenta, mas olha... Meu Deus do céu, hein. O cara consegue dominar a bola. Ah, meu Deus. Pênalti. Meu Deus, na hora que foi pro Yuri Alberto ali, eu já achei que não ia dar em nada. Momento de se reerguer, gente. Segurou o Juan, né? Segurou o Juan. Ó. Foi malandro o Juan, né? Foi malandro também. Ele demorou pra cair, né? Yuri Alberto. Ele toma distância. Contra o Olhos. Expectativa lá no alto, aqui na Neokímica Arena. Autorizado, Yuri. Respira fundo. Pra bola. Yuri! Vamos! Desliza, moleque. Pelo amor de Deus. Saudade de ver você deslizando na arena. Vamos! Vamos! Isso! Ah, menininho Yuri! Chama a responsa, moleque. Vamos! Vamos! Vou te falar, hein, gente. Por um momento, na hora que a câmera mostrou ali, que logo quem tava atrás dele era o Michael, né? Por um momento, eu falei assim, ai, eu acho que eu preferi o Michael. Ai, deu tudo certo. Vamos, Yuri! Bora! Vamos virar! Vamos! Romero é um jogador mais tático, né? O Pino é um jogador mais agressivo. Então muda daquela agressividade. Romero é um jogador tático? Que isso, mano? Que mundo! Ah, vai tomar... Ah, para, gente! Olha o Romero, gente! Ô, o cara tenta dar um chapéu ali. Ah, meu Deus do céu, mano! Ô, não dá pra defender o Romero nessa volta, não, cara. Meu Deus, mano! O cara já não tá fazendo nada, tenta dar um chapéu. Meu Deus do céu, Romero! Pelo amor de Deus, cara, faz o simples, meu. Bom direito, e também, Corinthians tem a primeira. Romero mete o cruzamento. Ah! Não acredito, mano! Menino Wesley! Com o cruzamento do Romero! Vamos! Isso! Meu Deus, mano! Eu tava esperando. De novo eu não tava esperando. Vamos! Caraca, monei! Nossa! Parei! O Romero... Ah, vamos, menino Wesley! Isso aí, moleque! Ah, não, mano! O Romero! O Romero deu assistência! Olha! Ah! O futebol é maravilhoso! Como eu amo o futebol! Ah, Romero! Desculpa, Romerinho! Desculpa, Romerinho! Menino Wesley! Ah, que da hora, mano! Que da hora, Ivan Black fazendo gol! Olha! Ai, meu Deus do céu! Ah, não! Sério? Wesley agradeceu o Luxemburgo? Foi isso mesmo? Caramba! Ele foi ali na frente do banco e agradeceu. Agora, não entendi quem. Será que foi o Luxemburgo? Vira, vira, vira! Ah, tá verificando o quê, gente? Para! Para! Ah, jura? Jura que você já foi um garoto um dia? Achei que era curioso o caso de Benjamin Button. O Abdu, o Abdu, o Abdu, vamos Wesley, vamos Wesley! Toca! Ah, nossa, Romero, Jesus! Ai! Ai, Romero do céu! Cara, pelo menos, né? Vou passar raiva, não? Por Romero? Não vou, não! Desatento aí, hein, Adson! Ah! O Adson acorda, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tira daí! Ah, ninguém marcando o cara lá! Tira daí, gente! Carlos Miguel! Vamos! Tira daí, gente! Bruno Mendes! Bruno Mendes! Vamos! Cara, impressionante! Todo jogo, o Carlos Miguel tem que fazer uma defesa, né? Uma baita de uma defesa! Vamos, vamos! Tira daí! Vamos, gente! Bora, gente! Vamos! Carlos Miguel! Caramba! Mano, reflexo do Carlos Miguel! Por ser um cara alto, né? Ele é muito bom, cara! Ele é muito bom! Nossa! Tira daí! Boa, Fausto Vera! Toquinho dele ali, senão ia sobrar livre pros caras, hein? Fim de jogo! E o Corinthians... O Corinthians não só venceu, o Corinthians conseguiu virar o jogo, meus amigos! Conseguiu virar! Enfim, esse foi o react, né? Quer saber mais? Vai estar no pó jogo! Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma moralzinha, ajuda a chegar aos 20 mil inscritos, deixa o seu like também, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians!